Acho que se você Viajar, talvez eu fique na fossa Talvez ninguém possa me consolar Acho que se você viajar, talvez eu quebre a louça E atravesse a rebolsa sem olhar pra lado algum E eu que tantos fui Talvez não seja nenhum Como agora sou, sou, sou Como agora sou, sou, sou Como agora sou, sou, sou Como agora sou, sou Acho que se você Viajar, talvez eu fique na fossa Talvez ninguém possa me consolar Acho que se você viajar, talvez eu quebre a louça E atravesse a rebolsa sem olhar pra lado algum Como agora sou, 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 sou Como agora sou, 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 sou Amor que não se mede Amor que não se pede Não se repete Não se repete Amor E eu que tantos fui Talvez não se repete Talvez não seja nenhum Como agora sou, 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 sou Como agora sou, 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 sou Como agora sou, 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 acho que se você viajar Amém